O Senhor Frutuoso, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Meu nome é José Carlos, eu sou do Departamento de Controle de População, DCP. A sua idade, quantos anos o senhor tem? Vou completar 70 anos. 70 anos? É. É o senhor, então. O Senhor Frutuoso de Souza Rodrigues. Prezado o senhor Frutuoso de Souza Rodrigues, nascido em 3 de 6 de 1928. É. Conforme registro de nosso cadastro de pessoas... Onde é que o senhor arrumou aquele documento? É muito bom, é. Pela declaração de imposto de renda, nós apuramos o seu endereço. É. Muito bem. Conforme registro de nosso cadastro de pessoas ineficientes, verificamos que dessa senhoria atingiu o limite de idade previsto na Lei Orgânica nº 4.287. Nossos arquivos indicam que vossa idade não oferece nenhuma vantagem para a sociedade. Muito bem. Mas eu estou vivo, pô. Sim, mas... Como é que não interessa mais para os outros? Não, é... Infelizmente... Ele está falando que eu estou invadido, não sigo mais pra nada, eu estou... Não vai jogar fora, não... O que é que é isso? Seu Frutuoso, o governo... Não, não vai rápido. Você não está perto. O governo está mudando muito, né? O senhor vai de concordar. Pela sua idade, o senhor está aposentado, não está? Estou. Então. Quer dizer que eu não preste mais para nada? Por esse motivo, vossa senhoria deverá apresentar-se ao Crematório Municipal da Vila Alpina até oito dias após o recebimento desta, das 11 às 14 horas, diante do forno número 6 à La Norte, para que seja providenciada a vossa incineração. Ah, isso é uma ação, né? Como é que pode lá daquela ação de empurro de renda, esse cara lá, mandar um negócio, eles estão ficando doidos. Ah, poxa, mas se eu estou ouvindo, eu vou sair daqui da minha casa e vou direto lá no cemitério. Quando chegar lá, os caras vão me queimar, viu? Eu não preste mais. Daqui oito dias, eu vou me queimar. Seu Frutuoso, deixa eu só falar com o senhor, o senhor Frutuoso. O senhor não está entendendo. Não, eu estou entendendo que do jeito que está aí, eu vou chegar lá e falar, eu venho aqui para mim. Olha, o senhor pode ver. Jogada do forno, né? Olha aqui, ó. Conforme registros de nosso cadastro de pessoas ineficientes, nós verificamos. Mas eu já sou ineficientes. Se eu estou andando aí, tudo, estou bom, aqui, não está me olhando aí. Não estou bom. Mas tem um detalhe, o senhor Frutuoso. O que o senhor vai trazer de benefício para o Estado? Nada. Mas se eu trabalhar a vida todinha, agora que eu tenho 70 anos, eu vou sair daqui da minha casa, o senhor me traz isso aqui, entendeu como é que é? Agora vai, vou sair daqui da minha casa, porque o senhor mandou eu sair, para ir lá, para chegar lá, me entregar para o cara, eu venho aqui até mesmo. O senhor foi útil até um certo tempo, até uma certa idade. Depois, o senhor Frutuoso, também o senhor deverá levar um saco plástico tamanho 10, padrão B53, cor preta sem costura, de acordo com a norma 1427. Dois metros públicos de lenha seca, de boa qualidade, aprovada pelo Inmetro. 10 litros de gasolina azul aditivada, comprovante de pagamento do Banespa da taxa de incineração. Ah, você vai me deixar louco, rapaz. Desse jeito aí que eu não sei. Temos um detalhe que o senhor não sabe. Tem mais um detalhe. Por quê? Mais do que isso aí? É, valeu para o senhor. Para evitar qualquer contratempo ou perigo de explosão, vossa senhoria não deverá ingerir qualquer tipo de bebida alcoólica. Isso é verdade ou não? Não é verdade? Não é verdade? Não é verdade. Também não pode comer batata doce. Também não pode comer batata doce. A batata doce provocaria reações incontroláveis no crematório. Antecipadamente... Por que o senhor disse o forno logo? Porque vamos queimar... Olha, agora é o último. Agora é o último. Eu não vou lá, rapaz. Só leu o último item, quer ver? Antecipadamente agradecemos vossa colaboração e reiteramos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Adeus. Adeus? Adeus. Adeus. O senhor pode assinar então para mim? Não, eu não vou assinar isso nada, rapaz. Eu vou assinar a minha própria certeza. Eu não fiz nada de errado. Toda a vida eu fui trabalhador e... O senhor me aparece com essa uma aí. Mandando que eu pague importe de renda, que eu leve carvão, fogo, lé, o diabo, tudo pra lá. Eu já nem me queimar de fome do que o tempo aí. Quem é você? Então você vai pra puta pariu você, pra todo mundo que vai fazer isso. Entendeu? Que vá fiscal, que vá tudo, que seja. Eu não interesso. O que interessa vai queimar você. Você é frutoso, eu vou dizer uma coisa. Sério. Uma coisa muito séria, pessoal. Sim. Uma brincadeira. Ah, o que que é isso? O que que é isso? E sabe quem é o compadre? O que é a sua esposa? A minha mulher? Como que ela me contou em feito isso? E se toda hora ela tá comigo aqui, eu não vejo. O que? É a cúmplice, a sua... Pô, eu sei que é a sua empresa aí, o cara fica aqui querendo me queimar ali. O que é isso? 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 Obrigado.